Os acusados foram reconhecidos pela vítima Raimundo Nonato Alves da Silva, de 59 anos, que nos contou como aconteceu todo o desfecho do assalto. Eu estava vindo de Varim Grande, quando eu chego bem no bar do Cabeludo, eu parei. Quando eu chego aqui no posto, perto do posto, eles vinham me seguindo de lá para cá. Quando eu chego bem no posto, no meio escuro lá, eles cercaram. Os três acusados foram identificados como Valber Vieira, da cidade de Nino Rodrigues, Maria Viana, de Varim Grande e Raimundo Nonato Pereira, da cidade de Varim Grande. Este agente da Polícia Civil falou em qual dos artigos os acusados serão enquadrados. O quadrado do artigo 157, que é o artigo de roubo, é o mesmo assalto que se chama, né?